A Tatiane é confeiteira e conta que já perdeu alguns produtos por causa do calor. Ela não conseguiu gelar o tanto que ela precisa, entendeu? Ela estava cheia e foi um sábado de produção maior, ela cheia, ela não conseguiu gelar todos os produtos. Ela agora tem duas geladeiras em casa, uma para o uso doméstico e a outra para guardar a produção de bolos, doces e tortas. Essa produção não pode ficar abrindo justamente por causa disso. Eu não consigo ficar gelando muito, sabe? A durabilidade do chocolate ou do chantilly, sempre se ficar abrindo, ele dá uma textura da diferença. A conta de energia vai nas alturas. Mas o Ailton, que é engenheiro eletricista e professor, dá dicas para ajudar a melhorar o desempenho da geladeira e aumentar a economia. A borracha precisa estar toda colada, com os vincos todos preservados, não pode estar rachado, rasgado, nem ressecado. Veja que ela tem que estar com essa flexibilidade. Quando você encosta ela lá, você percebe que ela junta tudo, que ela une tudo. Esse é um indício. Do lado de fora, é importante manter espaço para a circulação do ar ao redor da geladeira. Tem que haver troca com o meio externo. Então, se criar uma camada de isolamento aqui, então o ar fica preso aqui, a eficiência da máquina perde. E nada de colocar alimentos muito quentes na geladeira. Esse é um exemplo de uma estrutura mais eficiente do que aquela outra. Quer dizer, o deslocamento das massas, a convecção das massas de ar aqui dentro, são facilitadas por conta da grade. A resposta dela seguramente acaba sendo mais rápida do que aquela outra. Por conta dessa facilidade das massas de ar mais frio descer, que as moléculas mais pesadas, e o ar quente subir e fazer a confecção e a troca com o meio externo. E com esse calorão todo, a gente tem que ficar ainda mais atento com os alimentos, com a conservação desses alimentos que podem se deteriorar de uma forma mais rápida, mais facilmente, com proliferação de bactérias. E não é só dentro de casa não, quando a gente vai guardar na geladeira, armazenar. É desde a saída lá do supermercado. E pra isso, a gente pode contar com alguns aliados, como a bolsinha térmica. E a Mara é quem vai explicar pra gente, né? A Mara que é engenheira de alimentos. Isso aqui a gente pode andar sempre com ela no carro, Mara? É isso mesmo. Os alimentos, né? São materiais muito complexos e que em condições ideais, os micro-organismos conseguem se proliferar em grande quantidade e em rápida velocidade. Então, uma dessas condições muito favoráveis pro crescimento microbiano é a alta temperatura, é o calor. Então, a gente precisa diminuir a temperatura desses alimentos e a geladeira, no caso, faz bem esse papel. Mas, por exemplo, entre a saída do supermercado até chegar na casa, a gente precisa usar, por exemplo, a bolsa térmica, que é um objeto que tem aí um isolante e que vai conseguir manter a temperatura dos alimentos mais fria, né? Eles vão perder menos calor até serem colocados na geladeira. A Mara também dá dicas pra guardar os alimentos na geladeira em potinhos com tampas e nunca dentro das panelas. Vai facilitar o resfriamento desse alimento lá na geladeira, porque se você põe na panela, a panela ainda tá quente e aí vai demorar mais ainda pra conseguir resfriar o alimento que você quer guardar.